A gente descobriu algo que vocês não têm ideia. Está agora, a gente vai entrando na moda de alguns ingredientes, né? De algumas coisas que vão surgindo. Há bem pouco tempo, eu acho que ainda está um pouco na moda, o óleo de coco, que a gente já falou várias vezes aqui no programa, que tem aí muitos benefícios. Só que surgiu agora um novo óleo, que é o óleo de pinho. Vocês já ouviram falar do óleo de pinho? Pra mim é novidade, vou aprender tudo junto com vocês. Quem vai contar tudo isso pra gente hoje é a nutricionista Pamela Miguel. Seja bem-vinda. Boa tarde, como você está linda. Seja bem-vinda, fique à vontade. Olha, eu fiquei feliz da vida quando eu vi. Até porque a Pamela explica super bem, a gente vai conseguir entender tudo. Então, além do óleo de coco e de outros óleos que a gente já sabe, que são benéficos pra nossa saúde, apesar de serem óleos, surgiu agora o óleo de pinho. Então, eu queria que você começasse contando pra gente o que é o óleo de pinho. O óleo de pinho coreano, como é conhecido, ele é saído do pinhão. De um pinheiro que é encontrado na China, na região da Sibéria, Japão. Legal. Então, ele é um óleo, uma gordura, é um ácido graxo que a gente chama, poliinsaturado e monoinsaturado. Então, são as gorduras boas, diferente da gordura saturada, que está principalmente encontrada nos alimentos industrializados, e que provoca colesterol e ganho de peso. Então, essas gorduras, a poliinsaturada e a monoinsaturada, ajudam a reduzir o colesterol. E qual que é a função dela na parte de perda de peso? É isso que eu ia te perguntar, que parece milagre, mas deve ter uma pegadinha aí, vamos entender. Isso. Então, as pessoas ainda acham estranho. Gordura pra perder peso? Então, esse tipo de gordura, poliinsaturada e monoinsaturada, elas estimulam a produção de hormônios. E esses hormônios promovem a saciedade. Então, você come menos, porque você se sacia mais fácil, mais rápido, com a alimentação e diminui o tamanho das refeições também. Olha que bacana. Então, essa é a intenção. Peraí. Então, quando a gente ingere o óleo de pinho, por exemplo, a gente vai aumentar a produção dos hormônios que aumentam a saciedade do nosso corpo. Isso. São dois hormônios específicos. Hormônios intestinais, que é o CCK, colisistoquinina. Ela é produzida na parte inicial do estômago, na presença de gordura e proteína. Certo. Então, e principalmente o ácido graxo poliinsaturado de cadeia longa, que é o óleo, o ácido pinolênico, que é o que contém no óleo de pinho. Entendi. Agora, como é extraído desse pinhão? Você sabe dizer? Ele é extraído a frio como prensagem mesmo. O pinhão, se você perceber, ele é um pouco gorduroso. Então, eles fazem a extração a frio e obtêm esse óleo. Que bacana. Agora, se a gente aquecer esse óleo, ele também vai perder as propriedades, assim como o azeite? Perde. Perde propriedade. Ele se transforma na gordura saturada. Tá. Por isso, ele é comercializado, principalmente, ele é feito em farmácia de manipulação, né, pra ter a dosagem correta, de acordo com cada indivíduo. E ele é em sachê. Entendi. Ou em cápsula. De preferência. Então, a gente não vai ver pra vender, assim, num frasco, enfim, numa embalagem, como se fosse de azeite ou de vidro. Isso. Ele é em sachê. É, pode até ter, ele até em pó já existe. Em pó? Pra você diluir na água. Gente, que engraçado. Mas ele pode ser comercializado na forma de azeite, num vidro como se fosse de azeite, mas é importante que ele seja escuro e não seja elevado à temperatura. Então, não pode cozinhar com ele, porque ele se transforma em uma gordura ruim. Certo. Então, quando tem aí o vidro, o transparente, a gente acaba permitindo que passe ali uma, ter iluminação externa, fatores externos que acabam eliminando esses nutrientes do nosso óleo e do azeite. Exatamente, acaba oxidando. A gente chama de oxidação e a gordura polimonoinsaturada, que são as benéficas, se transformam em saturadas. E aí ele vira ruim, né, se torna ruim pro nosso organismo. Agora, qual deve ser, então, a ingestão por dia, pra gente também não colocar em tudo o óleo e ele acabar engordando, né? Isso. A recomendação é em forma de suplementação, é de 3 a 5 gramas antes das principais refeições. Em torno de 40 a 60 minutos antes do almoço, jantar, ou às vezes vai numa festa, vai num café da tarde diferente, sabe que vai acabar consumindo mais alimentos. Sabe que vai comer demais, sabe que vai ter só coisa boa. Então, ele não pode ser ingerido junto com a refeição, tipo temperar uma salada, não. É melhor que seja antes, pra ele chegar no intestino e dar o pico de liberação dos hormônios. Então, pro hormônio já estar circulando e já promover a saciedade imediata. Então, demora esse tempinho de 40 a 60 minutos pra ter o pico de hormônio. Muito bacana. Então, a gente pode encontrar em forma de cápsulas, na forma de sachê, como você falou. E claro, com uma orientação sempre de um profissional da área de saúde, pra ver se é o caso, né, de cada paciente poder utilizar do óleo de pinho. Então, tem alguém que não pode utilizar, que tem alguma contraindicação? É, ainda não foram feitos estudos com crianças, com idosos, e tem algumas pessoas que tem problema mesmo com a digestão de gordura. Tá. Então, tem que tomar um cuidado e fazer teste, porque gordura a gente sabe. Tem algumas pessoas que toleram muito pouco, então pode provocar alguma alteração intestinal, principalmente no óleo, o óleo de coco também. Tava alguma alteração intestinal. No começo pode até ser normal, que é uma adaptação do organismo, mas é bom observar. Agora, se a gente fizer uma comparação, porque a gente fala muito aqui no programa dos alimentos ricos em ômega 3, ômega 6, que a gente sabe que também são óleos do bem. Se a gente for comparar, eles têm aí propriedades parecidas? Isso. O óleo, o ácido pinolênico é um ômega 6, é da família do ômega 6. Ah, entendi. Então, ele vai ter os benefícios também do ômega 6, propriedade anti-inflamatória, reduzir o colesterol ruim, aumentar o colesterol bom. E é importante o consumo do ômega 3 também, porque se você não tiver uma relação de ômega 3 e 6 no organismo correto, você não consegue aproveitar o 6 também. Então, um depende do outro. Isso, por isso que é importante o consumo do ômega 3 também. Na alimentação. Na alimentação. Na alimentação dos peixes e também já tem suplementação em cápsulas. Agora, chegou uma perguntinha aqui da Mari. Mari, um beijo pra você. Carol, eu queria saber se o óleo de coco, sem saber, faz o mesmo efeito e que tem o mesmo sabor. Agora, eu não entendi, mas eu acho que ela tá perguntando se ele tem aí o mesmo efeito do óleo de pinho. E o sabor do óleo de pinho, se também é tão gostoso quanto o óleo de coco. O óleo de coco é uma delícia, né? Isso. É uma delícia. Ao invés de colocar o óleo normal, colocar o óleo de coco numa receita de um bolo light, né? Com as farinhas especiais, aí fica tudo de bom, né? Isso. E aí? Então, eles vão ter funções, os dois vão ser emagrecedores, mas tem funções diferentes. O óleo de coco, ele já aumenta, acelera o metabolismo. Então, faz você utilizar a sua gordura, queimar a gordura do organismo. O óleo de pinho já vai promover saciedade, então você vai comer menos. Então, as porções vão ser menores e vai ser mais difícil você ficar beliscando durante o dia, porque você vai estar saciado, o organismo vai entender que você tá satisfeito. Entendi. Enquanto o óleo de coco acelera a queima de gordura. É diferente. É diferente. Olha só, então o óleo de coco, ele vai promover um benefício e o óleo de pinho, outro. Que claro, como orientação também de um profissional, a gente sabe quem pode utilizar os dois pra um planejamento de perda de peso, né? Exatamente. Depende, por exemplo, uma pessoa que vai passar por uma reeducação alimentar. Algumas tem muita dificuldade no início, então não consegue controlar a vontade de comer, tem vontade de ficar beliscando o dia inteiro. Então, ele é um coadjuvante, ele vai auxiliar. Então, você vai ter que educar o seu organismo a comer menos, a trabalhar as porções e dividir durante o dia. Então, pra algumas pessoas, no início é importante ter alguma estratégia pra dar mais saciedade, né? Como existem outras ervas, chás, a semente de chia, que também é muito utilizada. Isso, eu ia te perguntar, ele acaba sendo aí, fazendo o mesmo trabalho da chia, deixando o organismo talvez estufado, saciado, pra gente comer um pouquinho menos. Isso, a chia, ela vai formar o gel no estômago, né? E você vai se sentir satisfeito, o estômago tá cheio. Então, a distensão abdominal, assim como a cóleos toquinina, que é o hormônio, eles são inibidores de apetites imediatos. Então, você vai falar, já tô satisfeita. E esses hormônios que o óleo de pinho, ele ajuda a produzir, eles vão indicar pro cérebro, vão diminuir a produção da grelina, que é o hormônio da fome. Então, eles vão reduzir. Então, você vai sentir, quando o estômago tá vazio, a grelina tá alta. Então, você sente que tem fome e vai procurar o alimento. Esses óleos, esses hormônios vão ajudar você a reduzir a produção de grelina. Gente, isso é maravilhoso! Antes de dormir, que é aquele horário que dá vontade de comer tudo que a gente vê pela frente, o óleo, então, à noite, melhora ainda. Dá uma acalmada. Olha, o que estão perguntando muito é onde encontrar o óleo de pinho. A gente não pode fazer propaganda aqui de nenhuma loja, em nenhum lugar, mas eu acredito que em loja de produtos naturais, né? Então, ainda não. É mais encontrado em farmácia de manipulação, com receita de médico ou nutricionista. Então, você tem que mandar manipular pra ver qual a gramagem e qual a quantidade certa. Então, ainda ele não é encontrado normalmente no mercado, nem em loja de produtos naturais, nem em supermercados. Então, o ideal é conversar, ter aí a orientação de um profissional da área, pra manipular esse óleo de pinho com tudo certinho, né? Na orientação pra cada paciente mesmo, né? Vou fazer o seguinte, estão chegando várias perguntas. O Twitter tá bombando, vou fazer todas, mas eu vou dar um recadinho e já volto, tá, Pamela? Com o pé direito total pro nosso assunto. Óleo de pinho. Você que chegou agora, a gente tava falando sobre uma nova descoberta, que é o óleo de pinho. Que tem aí, de repente, uma ligação, que a Pamela vai contar pra gente de novo. Ele pode ajudar no emagrecimento. Aí a gente fica pensando, como o óleo pode ajudar no emagrecimento? Eu queria que você contasse de novo, Pamela. O que ele faz no organismo? E quando a gente ingere ou a cápsula, ou ele na forma líquida mesmo, de óleo, a gente tem um efeito pra produção de mais hormônios, né? Isso, ele chega no intestino e estimula a produção de hormônios que promovem a saciedade no organismo. Tá, e aí, o consumo dele, a gente também tem que prestar muita atenção, porque em excesso, ele pode engordar, né? Isso, ele não deixa de ter caloria dos óleos. Tá. Então, todo suplemento que você utilizar, todo alimento que você colocar na dieta, além daquilo que você come, você tem que ter uma orientação. Tá. Pra você não consumir calorias extras e consumir mais do que gastar. Perfeito. A Mari mandou outra perguntinha. Mari, um beijo pra você. Queria saber se posso consumir o óleo de coco, o ômega 3, o óleo de pinho, tudo junto. Não é bem assim, né, Pô? Ela tem que ter um certo cuidado. Exatamente, tem que estabelecer. Pra esticar atividade física, o óleo de coco é ótimo, porque além, ela já vai estar queimando a gordura, ele vai estimular, vai aumentar essa queima. Quer controlar um pouco o apetite, sabe que tá comendo um pouquinho a mais, agora o inverno chega, né? As pessoas têm mais fome durante o dia. consomem o óleo de pinho. E eles, e o ômega 3, você pode consumir também na forma de suplemento ou na alimentação, que ele é anti-inflamatório, né? Como você viu. Então, o excesso de gordura, obesidade, não deixa de ser um processo inflamatório pro organismo. Entendi. Então vai desinflamar e ajudar no emagrecimento. Exatamente. Chegou uma muito legal, da Camila. Camila, um beijo pra você. Quem amamenta pode tomar o óleo de pinho? Então, eles não fizeram estudos, não com gestantes, nem crianças, nem idosos ainda. Então é bom conversar com a médica também, e com o profissional, pra ver se não pode provocar alteração. Não tanto pra criança também, então é importante. É, eu acho que de qualquer maneira, quando a gente tá falando de gestante, a gente tem que ter um cuidado redobrado. Exatamente, e a alimentação tem que ser muito equilibrada também, né? Às vezes você não, nessa fase, é importante a qualidade da alimentação e não a quantidade. Perfeito. E a Pamela deu uma aula mais uma vez, achei muito legal, vou mostrar mais uma vez. Esse aqui, então, é o óleo de pinho. Isso. Que, pra ter mais informações, tem que consultar profissionais da área. Não adianta achar que vai encontrar pra vender em qualquer lugar, ele ainda tá passando até por alguns estudos. Mas, o que já foi comprovado é que ele pode aumentar, então, essa condição hormonal que aumenta a saciedade. Isso, exatamente isso. Melhor amigo, o negócio é bom demais, a gente tem que aproveitar tudo isso. E pra ter mais informações, se você tiver mais dúvidas, pode entrar em contato com a Pamela Miguel, através do site da doutora Fernanda Granja, que elas trabalham juntas. Isso. www.doutoraabreviadofernandagranja.com.br www.doutorafernandagranja.com.br Doutora Fernanda Granja estará aqui amanhã, sabe que ela vai falar amanhã? Já vou até fazer a chamada, você não tem noção. Ela vai falar como perder a gordura abdominal. É isso, não é, Camela? É isso, não é? Como perder a gordura abdominal. Você sabe como. Ótimo, sei. Só que amanhã, a doutora Fernanda Granja vai contar tudo pra gente. Isso é muito legal. Quero te agradecer mais uma vez. Obrigada. Volte logo. Vem fazer receitinha aqui com a gente, que eu sei que você cozinha super bem. Ai, vamos sim. Vamos fazer uma receita de algum doce light, saudável, que agora a gente tem meia hora a mais de programa. Exatamente pra isso, pra deixar o nosso cardápio durante a semana mais saudável. Ótimo. Tá bom? Obrigada, Pamela. Um beijo, até a próxima.